Bom dia amigos, é Marco Paiva Cidadão Rio Estrança, estamos aqui em Macaé, no núcleo do Ministério Público para registrar mais algumas denúncias, onde o prefeito se utiliza de contrato de manutenção para fazer obras sem licitação, além de ser crime e improbidade administrativa. E também entregando mais alguns outros documentos aqui, no Ministério Público, da atuação de irregularidade do prefeito. Onde que a gente pede o afastamento do prefeito e secretário de obra, e de alguns vereadores também, entendeu? Então, estamos aqui exercendo nosso papel como cidadania, não é politicagem, onde que a cidade sofre, vocês viram aí pelo lagamento, onde que está faltando manutenção das cacharras, dos bueiros, dos canais de limpeza e um orçamento de 819 milhões para 2019, ou seja, quase um bilhão de reais e o prefeito não consegue colocar a cidade em ordem. A saúde, está aquela bagunça degeneralizada, onde que as pessoas sofrem, pagam com vida, falta atendimento médico, nós soltamos um vídeo aí para mostrar para vocês a realidade, né? Então, e sem falar que nós pagamos muito caro por isso, por isso, com os impostos altos e sem atendimento. E precisa mudar, principalmente a Câmara de Vereadores, onde que os vereadores não fiscalizam nada, não fiscalizam nada os vereadores de Rio de Janeiro. Onde que já tinha, com 40 mil habitantes, nós tínhamos 13 vereadores, que hoje, com mais de 150 mil habitantes, podemos ter 19 vereadores. Onde que muitos vereadores não querem, antes que a Câmara aumente o número de cadeiras. Sabe por quê? Porque eles vão ser diminuídos as verbas, né? O dinheiro vai ser repartido com 19 vereadores, mais assessores e gabinetes, mas pelo menos teriam mais seis vereadores para fiscalizar o município. Onde nós temos 13 vereadores que só dois ou três fiscalizam. É, fiscalizam o prefeito. O resto são todos de sacanagem com a população. Por quê? Cabido de emprego nomeado na Prefeitura, garantindo sua esposa, filho, parente, tudo lá nomeado, né? Às custas da população. Então, nós precisamos, sim, que a Câmara mude, ter mais oportunidades para as pessoas que trabalham, e que possamos ter 19 vereadores para o pleito de 2020, né? E chega de sacanagem. Dá chance àquelas pessoas que querem trabalhar em prol da sociedade. Porque vários vereadores aí, eles gastam milhões em campanhas, se utilizam de caixão doido, de sacanagem, que muitas pessoas da sociedade, da nossa população, se vendem por porcaria, saco de cimento, materiais. Onde que está lá? A falta de atendimento médio, a sua família falta atendimento lá por cirurgias, que nós não temos cirurgia, falta medicamentos e materiais básicos. E pagamos por isso. Onde que hoje há uma demanda enorme por creche, e crianças aí ficam fora, pais precisam trabalhar, e onde que existe sacanagem na seletiva. Onde que o prefeito não cumpre a ordem de exonerar os cabidos de emprego do nepotismo, que nós denunciamos aí vários nepotismos do vereador Betinho, do vereador Alain Machado, entendeu? Várias pessoas aí, onde que nós não querem, o prefeito não quer cumprir a ordem judicial lá do Ministério Público. Que ele pague por isso. E que a população seja a maior beneficiada. Um bom dia para todos. E que o Papai do Céu alivie um pouquinho mais as chuvas, que as pessoas sofram menos com os fenômenos da natureza. Mas para isso precisamos ter uma gestão de planejamento das drenagens, a limpeza dos canais, limpeza dos bueiros. A população contribuir para não jogar seu lixo, que o seu lixo retorna para o próprio entupimento dos canais, dos ralos, onde que vai causar as enchentes aí e ir voltando aí em desgraça para a própria população. Um bom dia a todos! É!